Como entrar no modo de segurança no Windows 11 Executar o Windows no modo de segurança permite solucionar problemas e corrigir, problemas que ocorreram no modo normal. Ao iniciar no modo de segurança, o Windows é executado com um conjunto mínimo de drivers, e a tela estará diferente do normal. Para entrar no modo de segurança no Windows 11, pesquise e abra as opções de recuperação. Selecione Reiniciar agora no bloco Inicialização avançada. Selecione a opção Reiniciar agora na janela Popamp exibida. Assim que o computador reiniciar, selecione Solução de problemas no menu de opções de inicialização. Selecione Opções avançadas no menu de opções de solução de problemas. Selecione Configurações de inicialização no menu de opções avançadas. Selecione Reiniciar na janela de configurações de inicialização para reiniciar o computador no menu de configurações de inicialização. Pressione F4 ou selecione Ativar modo de segurança para reiniciar o Windows usando arquivos e drivers mínimos. Pressione F5 ou selecione Habilitar modo de segurança com rede para reiniciar o Windows no modo de segurança, mas com drivers e serviços de rede adicionais para acessar uma rede local ou internet. Faça login no computador usando seu nome de usuário e senha da sua conta. A área de trabalho será aberta no modo de segurança. Para sair do modo de segurança, reinicie o computador e ele iniciará normalmente. Clique na guia Playlists, no YouTube, para encontrar vídeos da HP em outros idiomas. Depois pesquise nosso canal para encontrar vídeos de suporte oficiais da HP. Clique na guia Playlists, no YouTube, para encontrar vídeos de suporte 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 de suporte.